Qualidade de vida. Você sabe que por muito tempo eu achei que qualidade de vida fosse algo bastante objetivo, mas com o passar do tempo eu percebi que isso pode ser bastante subjetivo. O que pode ser qualidade de vida para mim, pode ser que não seja para você, mas aqui eu vou falar de alguns tópicos assim, do que eu sinto da minha realidade de viver aqui em Portugal. Qualidade de vida, na minha percepção, é ter tranquilidade, segurança, poder deixar meus filhos, minha filha, andar por aí sem ter nenhum tipo de medo, de preocupação. A segurança institucional, que é saber que você pode confiar nas instituições e principalmente poder ter acesso a coisas que no Brasil você não tem. Qualidade de alimentos, por exemplo, é uma coisa fundamental. A diferença que existe entre os alimentos no Brasil e os alimentos aqui em Portugal é muito grande essa diferença. Mas eu não estou dizendo que no Brasil não tenha produtos de qualidade. Existem produtos de qualidade, mas eles são restritos a uma segmentação de pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto. Aqui em Portugal, dificilmente você vai no mercado e vai achar produtos caríssimos. Você sempre vai ter produtos um pouco mais baratos, marcas brancas e outros um pouquinho mais caros, mas quase todos têm uma qualidade muito grande. É difícil você dizer, ah, vou pagar três, quatro vezes a mais por um outro produto, que ele vai ser muito melhor. Essa diferença não é tão significativa. Entende? Outra questão importante em relação à saúde. Portugal não tem um sistema de saúde perfeito, mas ele tem acesso universal que, independentemente de você ter recursos ou não, você vai ter assistência à saúde. E se você tem um pouco mais de recurso, você pode pagar um seguro-saúde e ficar tranquilo e conseguir pagar também atendimento particular sem que seja um absurdo o valor do atendimento, principalmente de atendimento médico especializado. Entende? A educação é outro ponto que a gente tem que observar, porque também ele tem acesso universal. Todos têm direito e a obrigação de ir na escola até uma determinada idade. A qualidade do ensino já foi melhor, eu sei, aqui em Portugal, mas ainda tem um nível muitíssimo acima dos níveis que existem no Brasil. As escolas públicas aqui em Portugal têm uma qualidade que eu acredito que sejam muitas vezes melhor que a grande maioria das escolas privadas do Brasil. E isso faz toda a diferença. A maior quantidade de pessoas acesso a uma educação de qualidade faz com que a sociedade como um todo seja melhor. E isso se sente aqui, que não existe uma desigualdade tão grande em relação a acessos à educação, à questão de cultura. Outra coisa que, para mim, é qualidade de vida é poder viajar, conhecer outras culturas, outros lugares, sem precisar gastar uma fortuna. Isso eu estou conseguindo fazer muito aqui. Já fui em vários países aqui da Europa, mas ainda tenho muitos países para conhecer a partir aqui da Europa. Então, isso, para mim, também traz uma certa qualidade de vida. A questão cultural aqui também é muito latente e a grande maioria das coisas que você vai fazer culturais aqui, elas são de graça. Você tem acesso aos shows públicos, a vários tipos de eventos e festas de cidades, de conselhos e regionais que você não gasta nada para participar desses eventos. E também tem outros eventos, principalmente nas grandes cidades, como o Porto, com teatro, shows, apresentações, que você tem acesso a uma gama de cultura muito grande sem precisar pagar o absurdo por isso. E outra, tendo segurança, você poder ir num show com segurança, sabendo que você não vai ser assaltado, que você não vai ter grandes problemas de trânsito. Isso é qualidade de vida. Isso, para mim, faz toda a diferença. Isso significa coisas melhores. O país também é muito lindo, fazendo com que você tenha opções de poder fazer passeios, piqueniques e conhecer locais adentro de Portugal também, que acabam fazendo com que você saia da rotina e que você tenha uma vida muito mais dinâmica do que viver dentro de um grande centro abafado por prédios, como normalmente acontece no Brasil, principalmente nas grandes cidades. Por óbvio, o Brasil também tem muitos locais bonitos, mas tudo muito longe, tudo muito inacessível. Quanto você, de São Paulo, precisa gastar para ir para Gramado? Quanto você, do Rio Grande do Sul, precisa gastar para ir para o Nordeste? Aqui é tudo muito mais próximo, tudo muito mais acessível e tudo muito mais barato. Então, eu vejo que existe essa questão bastante importante de segurança. Em relação à cultura portuguesa, a gastronomia, que é muito boa também, os pratos típicos aqui de Portugal são muito bons e a culinária internacional, ela também está presente aqui, principalmente na cidade do Porto e as cidades maiores, você consegue comer de tudo, tudo que é tipo de comida, você tem acesso aqui em Portugal. Então, reflita quais são as suas necessidades para fazer com que você tenha qualidade de vida. Eu acho que, para mim, não precisar estar muito no trânsito, ter acesso a produtos de qualidade a um preço razoável, poder viajar, já é um ganho significativo de qualidade de vida para morar aqui em Portugal. Mas reflita, pense quais são os seus objetivos em relação à melhoria de qualidade de vida. É gastar menos tempo no trânsito? É ter acesso a outros locais? Poder viajar? O que faz com que você tenha uma perspectiva de melhoria de qualidade de vida no seu caso? Ok? Faça essa reflexão e leia o texto aqui embaixo, que vai ajudar um pouquinho a entender melhor o que significa ter mais qualidade de vida morando aqui em Portugal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto